Madrugada, com o ruído das máquinas possantes bem mais quietas e a cidade menos nervosa, sem muita agitação, fui ouvir a simplicidade de dois poetas que vieram falar de coisas simples lá do meu sertão. Nessa hora, tudo parou, o silêncio foi profundo e pelo meio desta floresta de cimento armado. Ouvia-se a viola que me calava a fundo, falando de saudade do meu sertão amado. Não há, não há lugar igual aqui, a lua faz morada no sertão em que nasci. Um poeta falou de meu passado e também de minha infância, de meu ranchinho, minha antiga moradia. Falou da natureza e de uma porteira velha, onde no morão João Pacífico deixou sua poesia. Lá no morão esquerdo da porteira, onde encontrei você pra despedir, tem uma lembrança minha derradeira, é um versinho que eu nele escrevi. E continuou falando de amor, quem amava com firmeza. Falou de Chico Mulato, o maior dos cantadores. Falou de sua amada, aquela, aquela cabocla Tereza, que todo sertão conhece por sua história de amor. A tempo fiz um ranchinho, pra mim acabou clamorar, pois era ali o nosso ninho, bem longe deste lugar. E falou com emoção, pois falou com tanta mágoa, daquela sua promessa, daquela seca tremenda. Meus olhos não resistindo, caiu mais um pingo d'água. Lembrei de minha boiada, lembrei da minha fazenda. Eu fiz promessa, pra que Deus mandasse chuva, pra crescer a minha roça, e vingar a criação. Pois veio a seca, e matou o meu cafezal, matou todo o meu arroz, sapecou todo o algodão. E a madrugada se foi, se foi o som da viola, voltei pro meu gabinete, pronto de enfrentar. Mas Deus que é sertanejo, a minha mágoa consola. Com o meu pedaço de sertão, eu vivo sempre a sonhar. Eu vou dizer, com toda sinceridade, o que ainda mora no meu coração. Estou vivendo na grandeza da cidade, mas não esqueço meu pedaço de sertão. Estou vivendo na grandeza da cidade, mas não esqueço meu pedaço de sertão.